A partir do dia 1º de outubro, mais conhecido como sábado, as passagens de ônibus em Ipatinga terão redução de preço, ó, de R$ 4,20 para R$ 4,00. Para os estudantes o preço será de R$ 3,20. Quem te explica outros detalhes é a repórter Gisele Ferreira. Oi Gisele, notícia boa, sim, você pode vir sempre, tá? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, essa alteração na tarifa de ônibus aqui em Ipatinga, ela passou pela aprovação na Câmara de Vereadores, houve discussão ali e agora foi sancionada pelo Poder Público e a partir do dia 1º, sábado, agora, passa a valer então. Ela sai de R$ 4,20 para R$ 4,00 a tarifa de ônibus. A redução também está prevista para os estudantes, né, que passará então a pagar aí pelo valor da tarifa R$ 3,20. O último aumento no valor da tarifa de transporte coletivo na cidade ocorreu há mais de três anos. Na verdade, né, a gente sempre fala de aumento de passagem, redução, a gente, eu não lembro de ter falado quando eu falei isso de redução de tarifa de passagem. Então, aconteceu há três anos o aumento da passagem, que custava R$ 3,80 e foi reajustada para R$ 4,20. Lembrando então que a partir de sábado, dia 1º, a passagem de ônibus municipal em Ipatinga passa a valer R$ 4,00, Nico. e aí